Graça, eu estou com uma doença terminal. Sabe, os médicos me desenganaram. Mas eu ouvi dizer que se eu passasse, assim, necessidade, como os pobres, talvez acontecesse um milagre. Fé. Não, tem fé. É a fé que se eu morra mais rápido. É. Quem é? A mãe falou que acabou de falar. Fábio. Eu vou explicar. Não, não, não. Eu quero que você viva muito, muito. Viva com a gente. Muito obrigado, gracinha. Eu quero te dizer uma coisa. Mãe, será que a gente não fazemos uma oração? Uma oração, é bom. Vamos orar. Uma corrente de positividade. Puxa num, puxa num, puxa num. Não, 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 não me abandone. Não me desespere, que eu não posso ficar sem você. Tchá, tchá. Eu não posso ficar. Não, 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 não me abandone. Ai, eu gosto de fazer atividade física, sabe? Pelo menos uma vez no dia eu faço uma atividade física. Que cheiro é esse, hein, canário? Tu não queimou minha costela, não, né? Ih, calma, graça, calma. Esse perfume são os temperos que eu coloquei aqui no assado. Ó, tudo coisa fina. É, então tu cuidado, tá? Porque nós não estamos acostumados no meu intestino, no meu estômago. Não está acostumado com coisa fina. Fica feio porque eu sou um excelente cozinheiro. Ué, cadê? É isso aqui que você está procurando? É, é. A tua sorte, ô canário, porque eu não estou com óculos, eu não consigo ler. Mas eu sei ver número. Tu botou o quê? Os pendura do Moreira aqui, ô, seu puto? Não, ô, graça, calma, calma. Tá tudo especificado aí. Sabe o que acontece? É que eu precisei gastar temperos caríssimos. Muita cúrcuma, páprica, e tal. Tá, e no teu cominho a gente não coloca nem um pouquinho de nada, de uma páprica. Ah, deixa o cominho do canário em paz. É, pois é. Olha essa delça, Pabro. Ah, agora deixou de... Ah, esse cabelo está me irritando. Tu deixou de ser bandido para virar advogado agora? Não, pô, o cara fez o serviço que a senhora pediu, pô, deixa ele. Ah, deixa, deixa, deixa que eu pago isso aí, canário. Tá aqui, ó, que eu não sei ver a coisa ou você ver número? Ah, não, mãe, deixa comigo, deixa que eu pago isso aí. Fica tranquilo. Aí, ó, tô com o dinheiro, o Papai do Céu tá abençoando. Porra? Aí, aí, canário. Vou deixar até mais, porque hoje eu tô acordado desde as seis e muito generoso. Não vai sair coisa boa disso, não. Tu não fala assim do meu filho, não, Céu Céu Céu. Da onde tá sendo esse dinheiro? Relaxa, mamãe, isso é delivery, entendeu? Tô fazendo um delivery, essa é a chave. A chave da cadeia, né, que tu se envolve da merda. Tem certeza que não tem nada, Pabro? Nada, mamãe, relaxa. Pelo amor de Deus. Vamos lá que eu quero conhecer esse tal do almirante aí que Maiko e Brit já me mandaram mensagem, já fofocando tudo. Cadê? Deixa que eu levo, deixa que eu levo, parceira. Leva, mamãe. Leva, cara. Leva, vem. Vamos correndo aqui um pouquinho, vai. Correndo aqui, fazendo atletismo com a mamãe, vem. Vem com a mamãe, vem. Corre, filho. Tô escutando a mamãe. Filho, fazer uma volta, vamos. Aqui, essa daqui. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Olha aqui, depois vai nadar um pouquinho, vai, fala nadar. Não, mamãe, não faz isso comigo, não. Ah, véi, véi, preguiçoso. Ele não quer fazer atividade física, ele tá preguiçosíssimo, Pabro. Sabia, filho? Pô, minha graça, cadê a minha comida? Eu tô com fome. Mamãe, pelo amor de Deus, o dia inteiro falando de comida, mamãe. Só fala isso. A comida pra morar. Mas vou tirar esse vídeo daí. Não, vou tirar a câmera escondida que eu tenho lá dentro do quarto. Ô, e aí, cadê o famoso? O Almirante, sarado. Graças a Deus, já foi descansar. Que isso, brinche. Que isso, mãe? Que isso, digo eu. Aquele homem tem duas mãos boas, mãe. Até em mim aquele homem chegou. Que isso? Se ele chegou, então não é mão boa, é mão louca. Porque tem uma coisa aí. Mas vou aproveitar o quê, mãe? Eu tenho namorada, eu sou fiel, Vilso. O que os olhos não veem, o passarinho não come, não é não, mamãe? Ô, mãe! Era bobo. Mãe, o Almirante tinha que dormir justo na minha cama, poxa. A cama tá toda babada. E ele fala dormindo, sabia? Então fica ligado pra ver se ele não passa a senha do cofre, hein? Nossa, como é bom ser mãe de bandido, né? Porra, olha aí. Você nunca teria essa sacação, não teria mesmo. Também não.